Eu Respeito 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 Numa onda eu vou voltar Ui, ui, ui Já mãe falou Deixa o amor me navegar Porque se esse amor fosse eu Logo uma devorada Ui, ui, ui Ui, ui Eu respeito os desejos do mar Cai a lua, o leu do iá Tão pequeno, um menino a brincar Goloro, Janaína e Manjá Eu respeito os desejos do mar Cai a lua, o leu do iá Tão pequeno, um menino a brincar Goloro, Janaína e Manjá Já mãe falou Que a maré pode levar Mas se um dia eu for Numa onda eu vou voltar Já mãe falou Deixa o amor me navegar Porque se esse amor fosse eu Logo uma devorada Já mãe falou Jornada, eu queria levar Música 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 Legenda Adriana Zanotto